Fala, meus amados! Tudo bem com vocês? Vou fazer uma perguntinha básica. Você gosta de cuscuz? Sim? A resposta é sim? Então fica nesse vídeo até o final, porque a gente vai fazer um omelete de flocão de milho. Gente, um verdadeiro cuscuz de frigideira. Fácil demais. Olha aí se não tá mara! Olha aí! E aí, gostou? Se gostou, não se esquece de se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra sempre receber as notificações aí, tá? Quando eu sempre postar um vídeo novo, beleza? E não esquece também de deixar aquele like no final, se você gostou do meu conteúdo, tá bom? Então vamos lá, não perde tempo, roda a vinheta e vamos cozinhar! Cheguei! Chegando no meu fogãozinho, barriguinha coladinha, posição de ataque. Cole uma frigideira boa, antiaderente. Essa aqui tá toda tortinha, mas é aquela véia, né? Panela véia que faz comida boa. Essa aqui é véia de guerra, mas a bicha é boa. Então, gente, ó, deixa a frigideirinha aqui de lado. Aqui eu tenho 6 colheres de flocão de milho. Pode usar floquinho também, tá? Mas nesse caso eu tô usando o flocão, que é aquele mais grossinho, tá? E aqui eu tenho 7 colheres de sopa de água. Então, 6 colheres de flocão pra 7 de água. A gente vai hidratar esse flocão por 10 minutinhos. Então, ó, fácil, fácil. Só jogar aqui a água. Dá aquela mexidinha pra envolver bem. Já tá bem úmido, ó. 10 minutinhos e a gente já volta. Alguns momentos depois... Já dei uma olhada no cuscuz, já tá hidratadinho. Vou ligar o fogo. O fogo, vou ligar aqui, ó, menos que fogo médio, tá? A gente vai deixar o queijo bem... Uma cor bem lindona, então não pode ser nem alto nem médio. Um pouquinho abaixo do médio. Pega aí um pouquinho de margarina ou manteiguinha. Mesmo que a frigideira é antiaderente, tem que dar essa pinceladinha, principalmente aqui, ó, nas bordinhas, pra não grudar. E essa minha frigideira aqui tem 29 centímetros. É uma frigideira grande, tá? Já vou fazer pra dividir aí esse... O meletão de flocão com o Eric. Meio a meio, né, Eric? Aí sim, o almoço tá garantido. Aí sim, né? Aí sim. Faz em casa, hein, pessoal? Faz em casa. Seja pra provar. E depois me conta, tá? Esses dias a minha mãe e meu pai vieram aqui em casa e eu servi de cafezinho pra eles. Eles gostaram bastante também. Enquanto a frigideira vai esquentando, ó, aqui eu tenho dois ovos. Já vou dar uma batidinha. Mistura bem. Pra ficar tudo misturadinho. Já tá quentinho. Aqui eu tenho duas fatias de mussarela. Cortei as duas fatias em quatro partes pra dar aquela rendida, né? Dá aquela rendida básica. Então agora a gente vai forrar o fundo. Forra o fundo da frigideira. Quanto o queijo vai derretendo, coloco aqui o cuscuz em cima do omelete. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal junto com os ovos e o cuscuz. Vou dar aquela misturada. Agora é só a gente colocar aqui, ó, por cima do queijo. Dá aquela arrumadinha e já baixa o fogo. Acertadinha pra ficar tudo bonitinho. Vai espalhando assim com a colher. Coloca agora uma tampa. Então vocês viram, né? O queijo começou a derreter. Já bate o ovinho, já mistura tudo. Já coloca. A tampa é importante porque pra dar tempo de cozinhar, né? Os grãozinhos do flocão. Não ficar aquela coisa dura, né? Então você deixa aqui a tampa. Vai trabalhando sempre em foguinho mais baixo agora. Assim que eu pus a tampa, já diminuiu o fogo. Agora a gente vai vendo quando começar a cozinhar mesmo o que vai acontecer. Nas laterais ele vai começar a ficar bem mais firminho. Bom, aí a gente já volta. Agora que já tá firminho aqui o flocão, eu vou começar a rechear. O recheio, gente, é opcional. Você coloca aquilo que é do seu agrado. Hoje eu vou colocar só queijinho mesmo. Caprichar de queijo. Mas você pode colocar também aí um tomatinho. Pode colocar um presunto, um peito de peru. O que você quiser. Volto com a tampa só mais um pouquinho, só até derreter o queijo. Queijinho já derreteu. Agora o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dobrar ao meio, tá? Ó, já tá bem durinho já o flocão. Bem firminho, né? Vamos dizer assim. Ó, tá até sambando na frigideira. Então agora você pode dobrar. Vamos dobrar com calma. Prontinho, nosso omelhetinho de flocão tá finalizado. Agora vamos cortar e provar essa gostosura. E aí 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 Gente, pode fazer na sua casa, viu? Ó, porque esse flocão aqui em casa é um sucesso, viu? Ó, queijinho puxadinho do jeito que a gente gosta, né? Hum, hum, hum Nossa Delícia Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Receitinha de frigideira, top, fácil, gostosuda, pra você e da sua família. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí